E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Clayson Magalhães, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou refazer o Sonic do filme. Bom, como vocês já sabem, saiu o trailer do filme do Sonic e muita gente não gostou do novo design dele. Inclusive eu também não gostei muito, eu acho que perdeu muito as características do Sonic do desenho que a gente já está acostumado e hoje eu vou refazer o Sonic do filme tentando buscar um pouco mais das características do Sonic original. Bom galera, lembrando que isso aqui é só uma brincadeira, eu não estou dizendo que eu vou melhorar o Sonic, eu vou só refazer o meu estilo. Bom, e pra você que não me conhece, meu nome é Clayson Magalhães, eu sou desenhista e especialista em desenhos realistas. dou aulas há mais de 4 anos e tenho milhares de alunos espalhados aí pelo Brasil. Dá só uma olhadinha nesses desenhos que alguns dos meus alunos fizeram. Show de bola, né? E pra você que também quer aprender a fazer desenhos realistas, como um profissional, o meu curso de desenhos realistas online está disponível. É um curso completo, 100% online, com aulas que vão desde o básico até o mais avançado e além de todo o conteúdo que tem lá no curso, você ainda tem o meu suporte pessoal durante um ano através do WhatsApp. Então, pra você conhecer, eu vou deixar o link aqui abaixo. Bom, e pra você que está chegando agora aqui no canal, se inscreve, ative as notificações pra não perder nenhum vídeo que for postado. Toda semana eu posto vídeo de conteúdo aqui no canal. Deixe o seu like pra ajudar na divulgação e vamos ao que interessa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma